Aqui na capital paulista ontem. Apita o árbitro, começa o jogo, começa Corinthians e esporte pelo Brasileirão 2012. Já começou com um escorregão ali do Guerreiro. Será que ele quis fazer isso? Moacir, se atrapalhou, Moacir Guerreiro roubou a bola dele. Vai dar a frente, Douglas ajeitou, Paulinho de primeira para o Gomarinho. Chegou, acreditou, bateu cruzado. Que transição do time do Corinthians na falha do Moacir ali, Noriega. Por isso que eu falo que é um time muito bem treinado. E o esporte fez uma jogada ensaiada que não tem a mínima lógica. Porque ele manda todo o time para dentro da área, inclusive os zagueiros. Aí na jogada ensaiada do escanteio é cobrado para fora da área. Para um jogador que não tem muito aquela cancha do atacante de chutar gol. Por isso que a gente viu na imagem aí o contra-ataque fulminante do Corinthians. E a conclusão que por pouco não entra do Romarinho. Danilo passa por ali, passa por ele, ele toca na frente para o Romarinho. Fábio Santos chega, rolou para o Guerreiro. Guerreiro atrás, Ralf, coloca a bola e coloca para fora. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Essa bola vem aqui no meio, rolada. Olha que chance para o Moacir, bateu! A bola passou perto e ainda tocou em alguém, né? Chute bonito agora do Moacir, levou o perigo. Dá uma olhada por este ângulo aqui, ó. Desviou no Fábio Santos. Ali com o Guerreiro, Romarinho. E o Tobi agora está acompanhando o Romarinho. Chegou no fundo, brecou, parou, bateu! Pegou o Magrão! O Guerreiro não gostou, não. O Guerreiro estava acompanhando a jogada e estava de frente ali para o gol na pequena área. É, foi fominha nessa o Romarinho. Se ele toca para o Guerreiro, claro que havia marcação. Mas a tentativa mais lógica aparecia o toque para o Guerreiro. Felipe Azevedo. Belo toque para o Cicinho, direto para o gol, direto para fora. Trabalhando a equipe do Corinthians, Alessandro levantou. Guerreiro, Romarinho, Guerreiro! Magrão foi para o canto esquerdo e mandou a bola para escanteio. Dá uma olhada como é que foi a finalização do Guerreiro. Grande participação do goleiro do esporte agora. Aí é no cantinho, hein? Ela entraria. Escanteio batido. Douglas. Fábio Santos está chegando ali para o jogo. Levantamento no peito. E aí o voleio! Se o Paulinho faz esse gol no voleio, hein? Dá uma olhada, ó. Guerreiro ajeitou com o peito e um voleio bonito, né? Mas a bola foi embora. Essa é uma jogada importante que o Corinthians tem, Jota, e foi pouco executada na partida, né? O desafogo do time do Corinthians é o Paulinho. Essa chegada na área de surpresa. Explorando aqui essa faixa de campo aqui pela direita. O 28 do esporte. Cicinho de primeira coloca na área. Gilberto tentou se antecipar. A dividida, Paulinho. Paulinho agora que perdeu. Bola para o Gilberto. Chegou, rolou para o Felipe Azevedo. No bate, repate a bola do goleiro. Que lance incrível, hein? Guerreiro e o Danilo lá pela esquerda. A bola foi para o Guerreiro. Dominou, ajeitou, pé direito. O Magrão. Fechou bem o ângulo ali, o Magrão. E também a finalização do Guerreiro não foi potente, né? Escanteio para o Douglas. Olha como é que está o trânsito ali na área. Douglas bate a meia altura. E lá da segunda trave. O Guerreiro não fez o gol, hein? Olha aí o desvio. E o toque de cabeça do Guerreiro para fora. Incrível esse lance, ó. Diego Ivo atrapalhou suficientemente lá o atacante do Corinthians para que ele não ficasse à vontade para fazer o gol, né? Douglas. Alessandro vai puxando. Tem o Romarinho por aqui. Tocou na frente para o Danilo. Voltou para o Alessandro. Paulinho! Paulinho para o Corinthians. Que jogada envolvente agora do time do Corinthians. Toque para lá, toque para cá. E a bola ficou para o Paulinho. Dá uma olhada aí, ó. Com nove minutos no segundo tempo. Alessandro recebeu. Tocou na frente. Danilo, Alessandro, Paulinho. E aí ele bateu cruzado. O Guerreiro Magrão não pode fazer absolutamente nada. Corinthians 1, esporte 0. É o melhor jogador do time. Já estava muito claro isso no desenho tático do Corinthians. Que ele estava mais avançado. Tinha mais liberdade para chegar à frente. Como elemento surpresa. Ele é a principal arma que tem o Corinthians. Ele fez o que ele sabe fazer. Essa jogada é um dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro. E quando ele chega assim com a bola dominada de frente. Fica muito difícil para a marcação adversária. Chegava a informação do gol do Curitiba, né? Olha o levantamento. Hugo! Foi para cima. Limpou o papel! Errou! Mas a bola ainda desviou. Escanteio. Você está revendo a jogada do Hugo aí para cima do Alessandro. A bola resvalou no calcanhar do Wallace. Como disse o Sereto, sem parar. Daqui a pouco a gente vai ver também o Valdemar Lemos. Como é que ele está no banco que essa bola vai embora. Tocou para o Guerreiro. Chegou Paulinho! Vai bater para o gol. Saiu o Magrão. Voltou para o Paulinho. Aí o Danilo. Bate forte. Estava pintando ali o segundo gol do Paulinho na partida. Dá uma olhada como é que foi. Guerreiro, Paulinho. Ele tem muita qualidade, Jota. A chegada dele. Ele tem um tempo de bola preciso, né? Quando ele tem que fazer a jogada de aproximação. O Romarinho vai se apresentando. O Douglas também. O Guerreiro chega pelo meio. O Romarinho avança. Pé direito. A bola desviou. Olha o Guerreiro. Magrão! Espetacular o goleiro Magrão. Ralf. Clareou agora para o Alessandro aqui. Coloca na área. O Romarinho. A bola ainda desviou no Diego Ívalo. Descanteio Corinthians. Cicinho. Ralf. Olha que bola para o Romarinho. Invadiu. Bateu! Gol! Romarinho! Romarinho! Com 25 minutos do segundo tempo, Corinthians faz 2 a 0 no esporte. Romarinho! Uma bola roubada ali pelo Ralf. Tocou no Romarinho. E aí, nenhuma chance para o Magrão. Corinthians 2, esporte 0. Saiu jogando errado o Cicinho. O Ralf estava ligado no lance. Também faz um segundo tempo bem melhor do que havia feito a primeira etapa o Ralf. E deu o passo preciso para o Romarinho, que só teve o trabalho de tirar do Magrão. O Corinthians voltou muito melhor na segunda etapa, Jota. A bronca do Tite deve ter sido interessante no vestiário. A equipe voltou ligada, voltou no ritmo acelerado. E aí ficou difícil para o esporte. O esporte praticamente não conseguiu jogar nessa segunda etapa. Está pedindo o Moacir aqui pelo meio. Recebeu! Felipe Azevedo arrisca e leva perigo lá para o gol do Cássio. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Pelo super clássico das Américas, Edenilson bateu e infiltrou a bola para o Alessandro. Alessandro, lá dentro, furou o zagueiro. Gol! Romarinho! Ele faz mais um no jogo e o terceiro do Corinthians. Uma bola do Alessandro para a área, você vai ver. O zagueiro dá uma furada à defesa do Magrão no chute do Guerreiro. E o Romarinho estava lá no rebote. Corinthians 3 a 0. Foi muito mais esperto que toda a defesa do esporte. O Romarinho, o Guerreiro, que não está tendo sorte na conclusão, mas tem se posicionado muito bem como homem de referência, bateu em cima do Magrão, na sobra o Romarinho fez um gol. E o Felipe Azevedo já tinha marcado uma bobeira incrível ali. O Alessandro passou por ele. Ele só foi perceber quando o Alessandro já tinha cruzado a bola. O Alessandro está aparecendo aqui pela direita. Já meio cansadão, mas chegou. Olha que boa bola para o Guilherme. Tocou lá dentro o Martínez. Caiu lá dentro. Olha o Guilherme. Bapéu e errou! Ele perde a chance de fazer o quarto gol. Jota, mas a gente vai ver de novo. Eu acho que foi pênalti no Martínez. O Martínez tomou ali um golpe de judô. Mas acabou o jogo. Apeta o árbitro Gaúcho. Você está revendo aí o Lasse. Jean-Pierre Gonçalves Lima do Rio Grande do Sul. Fecha o jogo aqui no Pacaembu. 3 para o Corinthians, 0 para o Esporte.